É isso aí galera, você está no canal PadaWangameplay e inscreva-se e fala o episode in the house. Galera, seguinte, estamos aqui com mais uma corrida de GTA V, ela se chama Art of Troll by Allfix. Ele mesmo, é o cara, Allfix. Bom, vamos começar aqui e ver qual vai ser dessa corrida. É isso aí galera, vai começar a corrida, a trollagem já começou, porque eu já estou caindo, já detonou o carro. Caraca, parou? Não dá para acelerar? Não sei para onde eu tenho que ir, para baixo, para trás. Eu já estou em qual posição? Deve ser o último, porque isso aqui é, meu irmão, ladeira abaixo, o para-choque já foi. Estou em último, está todo mundo caindo, derrapando lá, não tem nenhum controle do carro. Não dá para fazer nada, nada, não tem o que fazer, não tem o que fazer. A não ser, agora dá para acelerar, mas não tem como parar o carro. Vamos ver, agora dá para acelerar. Por enquanto essa primeira volta aqui, essa primeira corrida aqui é sem contato. Caraca, que isso cara, realmente isso aqui é muita trollagem, eu vou tentar ir por aqui, mas não dá muito não. Olha o checkpoint está ali, não tem muito como escapar dessa meiuca aqui não. Os checkpoints estão todos aqui nessa meiuca silvestroica. Olha, vamos ver se agora eu consigo, vou por aqui, pela graminha, pela graminha, não dá, não dá, não dá, é quase, opa, não foi, não foi, ah, eu consegui sair da meiuca, não, eu voltei para a meiuca, caraca, eu bati com tudo na árvore, cara. Opa, peguei o checkpoint ali, mais uma trollagenzinha aqui, tem, sempre tem mais uma trollagenzinha, uma trollagenzinha, vou far mal a ninguém. Vou devagarzinho aqui, ah, droga, caí aqui uma trollagenzinha, doido aqui, vou diretão aqui, empina, empina, caraca, desvira meu jegue, vai meu jegue, para o outro lado. Ah, vamos ver, vamos ver se pegar rampa, acho que não adianta para nada essa rampa aqui, é só média, ó, sabia, não vai cair lugar nenhum essa porcaria, você vai, ai, caraca, vai aqui o checkpoint aqui, já te joga, agora vai, é pista, pronto, mas seja pista agora, vamos à pista, ô, delícia, pista, pista, vai, vamos na pista, vamos para a pista, ai, caraca. Ai, caraca, eu não sabia dirigir fogo, agora vai, ó, para voltar ali, tem uma rampa ali, caraca, vai ter uma rampa ali, um cavalinho de pau aqui, ó, agora você volta aqui de novo, é trollagenzinha mesmo, vai aqui na boa, primeira posição, supimpa. Passei, ó, passei, ó, o cara foi tentar subir ali, cara, isso deu mal, caraca, trollagenzinha total, tô passando no meio de uma parada ali sinistra, caraca, só troll. Isso aqui é corrida da pegadinha, mano, e essa aqui, não peguei, eu acho que não tem como voltar aqui, tá travado, dá restart, não tem jeito, respawn. Tem um S, mano, peguei, peguei, garoto, ai, moleque, peguei, vamos lá, segue em frente, segue em frente, caraca, que que é isso, cara? E aí, essa foi bonita, pelo menos, caraca, e agora? Dá uma passagem com tudo, não vai passar com tudo não, cara, não vai passar nem devagar, que eu vou tomar mais com tudo, passar devagarzinho, ai, caraca, volta aqui com a ponta lá em cima, tem que pegar, será? E aí, opa, pensei que tivesse passado o checkpoint, cara, sei lá, né, nome é Art of Troll, eita, fiquei preso na barraquinha de praia, esculacho, fala a verdade, barraquinha até um vento, que isso, dentro d'água? Caraca, a chegada dentro d'água, cara, que insano. Oh, yeah, galera, primeirão, sensacional, foi o primeiro passagem anfibia que eu fiz nesse jogo, passei dentro d'água, cara, foi show, gostei. Mas agora vamos com o contato daquele jeito que você gosta, vamos nessa. Padawan team, é o nosso time aí, galera, é o nosso time. É, galera, já começou daquele jeito, só que dessa vez tem, se eu não me engano, são 13 cabeças, galera, 13 cabeças, cabeçada, geral aqui na corrida, geral caindo, igual... Não dá pra controlar esse carro, não pode ir pra cá, não pode ir, não empaca não, meu filho, não empaca não, não empaquei. Agora sim, agora começou a correr em definitiva. Vai, 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 agora cai de frente, cai de frente. Eita, como se adiantasse alguma coisa, cai de frente. Opa, agora tem contato, tem tiro, tem bomba, tem granada, tem míssil, ai caraca! Eu já explodi, maluco, e continuo empurrando. Não tem muito o que fazer, não tem pra onde passar, tem que vir aqui, no fluxo aqui, com a galera. Caraca, torcendo pra você não explodir, né, porque... Igual eu já explodi ali, né. Vamos lá, empregou na posição, que bosta. Também tô caindo em cada posição que até me duvida. Vai, 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 ah, droga, não explode não. Bom, pelo menos dessa vez não explodi, tá bom. Tá bom, menos mal, quer dizer, né. Tá bom nada. Peguei o checkpoint? Não peguei o checkpoint. Por que eu volto? Não tem como voltar. Volta, volta, jumento, isso, por acá. Volta pegar, pega, 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 pega. Peguei. Aí, caraca, só pra baixo. Só caindo, maluco. Puta aí, por aqui, ó. Por aqui, vai, vai. Ai, caraca. Filha da mãe, cara. Pra cá, pra cá. Não tem como, cara. O carro não obedece. Agora não vai aqui. Peguei o checkpoint. Oitava posição, maluco. Uma bosta. Ai, caraca. O carro não obedece. Ainda mais esse carro que já tá detonado. Muito, tá muito sinistro isso aqui, corrida aqui. Muito sinistro. É só trollagem mesmo. Ai, 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 ai. Vai, vai. Passa aqui nessa audição. Ai, caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, cara, não dá. É muito sinistro. Vamos lá. Agora sim. Voltando pra pista. Aquela trollagenzinha aqui. Já tem polícia na jogada. A gente vem aqui. Pegamos o checkpoint aqui. Eita, que beleza. Pegamos bonito aqui o checkpoint. Mas vamos pegar aqui de novo, ó. Pegamos bonito. Sexta posição. Será que eu pego a quinta posição? Nem sei, cara. Caraca, mano. E o míssil pra frente. A gente não sabia. Sai, caraca. Sai, NPC, maldito. Mandei mitrão aqui, maluco. Cai, cai na boa. Cai na boa. Sexta posição. Peguei o checkpoint. Ah, sai, polícia. Ah, não, cara. Caraca. Por que ele sabe que eu vou virar pra lá? Por que ele vira até amanhã, cara? Por que ele vira? Uai, por quê? Por quê? Eita, suspendiu, cara. Que que é isso? O que é o NPC, maldito? O que é o NPC, maldito? E agora, como a gente passa por aqui? Assim. Vamos pra tentar sair do carro, porque... Caraca. Estou preso, maluco. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai, 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 sai. Passei, 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 passei. Vai, 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 vai. Maldito, vai, maldito. Aê. Cheguei sexta. Sexta. Fica bonito. Sexta. Saco. Peguei, peguei. Pega, 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 pega. Peguei. Vai lá, descendo freneticamente, hein. Descendo sem medo de ser feliz. Mentira, que eu fiquei encalhado aqui. Pronto. Ai, vai, vai, vai. Deixa eu falar, mano, cara. É muito trollagem esse... Esse é o corrido meu. É muito trollagem por ser humano só. Caraca, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Fui. Yeah. É, galera. Isso aí, eu cheguei em sexta posição. Até que foi maneiro. É complicado esse corrido, hein. Bem complicado. 3.300 pilas, é isso aí. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse... Desse vídeo, dá o like aí embaixo. Se você se inscreve no canal, dá o like. Compartilha com a galera. Se não, é inscrito, se inscreve. Dá o like depois aí também. Dá o like aí, deixa o like. Depois dá o like o tempo todo. Se você gostou, é claro. Me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook. Falou? Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo nosso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho